Veja como está Bruninho, filha de Capitu, 20 anos depois. A dupla de bebês gêmeos, Natan e Andrei, que se revezavam no papel de filha de Capitu, na trama exibida originalmente nos anos 2000, na reprise da novela No Vale a Perna Ver de Novo. Capitu era uma garota de programa, que fazia programas e escondia esse segredo para dar uma vida mais confortável. Ao filho Bruninho e seus idosos pais, Emma e Pascual. A moça criava o filho sem a ajuda do pai. O bebê era vivido pelos gêmeos, Natan e Andrei, que se revezavam no papel. A dupla de irmãos, hoje com 21 anos, são cariocas e continuam morando no Rio de Janeiro. Não permaneceram no meio artístico. Filhos de um militar, os rapazes são apaixonados por carros e modos. Natan trabalha como reparador automotivo. Já Andrei também ama carros e motos, mas não transformou a paixão em um trabalho como seu irmão. Veja as fotos deles hoje em dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri